O trecho evangélico deste domingo apresenta Jesus que com a sua pequena comunidade de discípulos entra em Cafarnaum, a cidade onde vivia Pedro e que naquele tempo era a maior da Galileia. Ele entra nesta cidade. O evangelista Marcos conta que Jesus, sendo naquele dia um sábado, foi imediatamente para a sinagoga e se colocou a ensinar. Isto nos leva a pensar no primado da palavra de Deus. Palavra a ser ouvida, a ser acolhida, a ser anunciada. Chegando a Cafarnaum, Jesus não deixa para depois o anúncio do evangelho, não pensa primeiro na sistematização logística, certamente necessária, da sua pequena comunidade. Não atrasa na sua organização, não deixa para depois. A sua preocupação principal é a de comunicar a palavra de Deus com a força do Espírito Santo. E o povo na sinagoga permanece impressionado, porque Jesus lhes ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas. O que significa com autoridade? Significa que nas palavras humanas de Jesus se sentia toda a força da palavra de Deus. Se sentia a própria autoridade de Deus, inspirador das Sagradas Escrituras. E uma das características da palavra de Deus é que realiza aquilo que diz. Porque a palavra de Deus corresponde à sua vontade. Ao invés de nós, muitas vezes, pronunciamos palavras vazias, sem raiz, ou palavras supérfluas, palavras que não correspondem à verdade. Ao invés da palavra de Deus, a verdade unida à sua vontade e faz aquilo que diz. De fato, Jesus, após ter pregado, demonstra imediatamente depois a sua autoridade, libertando um homem presente na sinagoga, possuído pelo demônio. Justamente a autoridade divina de Cristo, propriamente ela tinha suscitado a reação de Satanás escondido naquele homem. Jesus, por sua vez, reconhece imediatamente a voz do maligno e ordenou severamente, Cala-te! Sai dele! E apenas com a força da sua palavra, Jesus liberta a pessoa do maligno. E mais uma vez, os presentes ficaram impressionados. Este homem, de onde vem? Manda até mesmo os espíritos impuros e eles obedecem. A palavra de Deus faz em nós, desperta em nós, a maravilha, a força, nos impressiona. O Evangelho, que é a palavra de vida, não oprime as pessoas. Pelo contrário, liberta quantos são escravos de tantos espíritos malvados deste mundo. O espírito da vaidade, do apego ao dinheiro, o orgulho à sensualidade. O Evangelho muda o coração. O Evangelho muda o coração. Muda a vida. Transforma as inclinações ao mal em propósitos de bem. O Evangelho é capaz de mudar as pessoas. Portanto, é compromisso dos cristãos difundir em todos os lugares a força redentora, tornando-se missionários e arautos da palavra de Deus. Isso nos sugere o próprio trecho de hoje, que se conclui com uma abertura missionária. A sua fama, a fama de Jesus, se difundiu imediatamente em todos os lugares, em torno da Galileia. A nova doutrina ensinada com autoridade por Jesus é a que a Igreja leva no mundo, junto com os sinais eficazes da sua presença. O ensino crível e a ação libertadora do Filho de Deus tornam-se as palavras de salvação e os gestos de amor da Igreja missionária. Recordem-se sempre que o Evangelho tem a força que muda a vida. Não se esqueçam disso. O Evangelho é a boa nova que nos transforma, somente quando nos deixamos transformar por Ele. e porque sempre peço que vocês tenham consigo um contato diário com o Evangelho. Ler cada dia uma passagem e ter o Evangelho com vocês em todos os lugares, no bolso, na bolsa. buscar alimentar-se todos os dias desta força inesorável de salvação. Não se esqueçam. Ler uma passagem do Evangelho todos os dias é a força que nos muda, que nos transforma. Muda a vida, muda o coração, transforma o coração. Invoquemos a intercessão materna da Virgem Maria, aquela que acolheu a palavra e a gerou para o mundo, para todos os homens. Que ela nos ensine a sermos ouvintes assíduos e anunciadores críveis do Evangelho de Jesus. Ave Maria, graças a Deus.